Tenho uma palavra pra você, não desanimes Tudo que você pediu a Deus, já está vindo Estes dias Deus te viu chorar, no canto escondido Você mal conseguia falar, eu só ouvi os teus gemidos Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo Ele me mandou falar que vai mudar seu mundo Aleluia Ele está enviando o consolo pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Está doendo, mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Aleluia Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Aleluia Aleluia Ele me mandou falar que vai mudar seu mundo Ele está enviando consolo Pra sua alma Enxugue essas lágrimas do rosto Por quê? E tenha calma Vai passar Aleluia Pode ter certeza que já passou Você conseguiu chegar até aqui Aleluia Não pare nesta caminhada não Aleluia Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução pra tudo Que te aconteceu Você vai ter de volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus A solução pra tudo